Salve, 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 meu nome é Igor, pra mais um grande, gigante jogo aí, final da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro, vamos acompanhar esse grande jogo em Brasília, mais de 65 mil pessoas, o estádio Maranhão é entupido, nem vou dizer pra quem eu vou torcer, Salve Mengão, já estamos falando aqui, entendeu, pela rivalidade do nosso rival aí, Palmeiras, então vamos torcer, vamos torcer aí para o Flamengo aí, o Palmeiras veio com a mudança aí no Mike, na lateral, né, o Abel Ferreira optou pelo cara fechar mais o lado direito ali, e o Flamengo é praticamente o mesmo time, né, praticamente o mesmo time aí, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro, né, o meio de campo, né, com o Varela na lateral direita, aí o Vitor Pereira optou pelo Valé, Varela, né, já que é uma preocupação que o Vitor Pereira tinha de fechar os lados, então vamos acompanhar esse grande jogo, clássico nacional, dos melhores times do Brasil e da América do Sul, se inscreva no canal, mete o dedo no like e ajude o nosso canal a mandar de tricolor, e agora tá sendo uma feita, uma grande homenagem aí ao Pelé, né. Rapaziada, bate o dedo no like, pra recomendar pra novas pessoas, bate mesmo o dedo no like, hein, eu quero ver você apertando aí, e quem vencer tem que invadir, rapaziada, tem que quem vencer vai invadir, beleza? Bora! Bora pro vídeo, vamos que vai. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo não, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan Isso, mano, na velocidade você vai perder, mano, que que tem na cabeça, mano, sair desse jeito aí, mano? É a primeira vez, mano, do time do Flamengo, na velocidade, mano, se perder o tempo de bola, vai perder a bola pro Henrique, mano. Ah, pênalti! Que intimidade, velho! É, Zé Rafael, foi infantil, hein, pênalti, claro, hein, pênalti, claro, hein, pênalti, pênalti pro Mengão! Ah, pênalti pro Mengão! O Wilco tá respondendo, ele tem gol. Volte, Gabriel! Pé esquerdo na bola, bate o gol! Gol, caramba! Gol do Wenger! Que saco! O ano começou, hein? Gol, caramba! Então o time do Palmeiras vem com o Dudu Trabalhou pelo lado direito Bateu pro gol no meio do caminho forte Ah, mano! Mano, a bola é rebatida, velho! Puta! O cara vai tomar do seu resto Muito engraçado Voltou pro Biggers Outra defesa do Santos O Flamengo deu a primeira finalização Aquela do Henrique O Flamengo parou, mano! O time parou, velho! Mas já mais volume de jogo, né? Calma aí, o Tom Lucas Essa hora é que o Gerson faz a diferença Fez um porta-luz O Everton primeiro Chega o Gabriel A marcação voltou Valeu o Tombeiro Ah, não dá pra acreditar num barulho desse, mano! Que golaço na gaveta do Gabriel Menino, mano! Ele chuta bem de fora da área, mano! Puta merda! Na gaveta! Golaço, mano! Que golaço, mano! Salve, salve, rapaziada! Fim de primeiro tempo numa garrincha Palmeiras 2 de virada O Flamengo 1 Um jogo muito disputado Nos primeiros 20 minutos, né? Um jogo de meio campo As duas equipes tentando Um atacar a outra Mas tendo dificuldade ali Pra acertar o passo O Flamengo deixando um buraco Um buraco enorme No meio do Flamengo Porque o Gerson De origem é o meia, né? Ele saiu do Friandes como meia Então ele tá tendo dificuldade Na marcação Ele, Thiago Maia, ali Deixa um vão danado Ali no meio campo E o Palmeiras cresceu muito O segundo gol aí Um golaço do Gabriel Menino Encheu a paulada Na gaveta do Santos A gente aqui Parecia que a bola tinha saído Tinha ido pra fora Mas ela entrou na gaveta Palmeiras virou E a torcida acendeu E cresceu o Palmeiras aí Nos últimos minutos aí Depois do empate O Flamengo Depois do gol Parou, né? E aceitou aí O crescimento do Palmeiras É isso Olha! Ah, caramba! Quis dominão Quis bater de primeira, né? Pou! Pou! Calma a mão Calma, rasca aí Um louco Pou! Tá caralho E aí É pra enlouquecer Ah, o mesmo Olha aí Cê vai ir Não, gente Não vai dar a lista Probe Tá fazendo bem Hoje Tá fazendo um bom Hoje Hoje Olha o Editor Ribeiro De novo Bora, não Bora, o Gabigol Ah! Gabigol é monstro Do Flamengo Pelo Flamengo, filho Cê é louco, mano Tem os três maiores Índulos da história Do Flamengo É bom Nossa, esse bagulho Tá aqui Tá diante Esse jogo Golaço, mano Golaço Golaço Vai perder Vai perder Santos vai pegar Ó Pega a visão Santos pega Vai tirar Vai dar o chutão O peito vai O peito vai dominar no peito Tocar no No é em Toluca Isso aí Vai dar no rasca aí Ele tá rasca aí Então vai passar pinto O time do Palmeiras Já fez um gol Na decisão Vamos lá Veiga contra Santos Bateu Gol do Palmeiras Aí, ó Gol do Palmeiras Veiga aí Essa merda aí, ó Oh Que vergonha Essa zaga de peneira Do Flamengo aí Davi Luiz Pesado Gerson Tá gordo o Gerson Pela mão de Deus, mano Que partida horrorosa Que ele tá fazendo Jesus, mano Tá perdido No meio-campo O gol não Tocou Na esquerda Pro Ailton Lucas Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras De calcanhar Gol do Palmeiras Poxa, velho Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Nossa senhora, mano Olha que isso, cara Olha que isso Você é louco, mano Que gol do Palmeiras Que gol do Palmeiras Para tudo, filho Que doce, mano Nossa senhora, mano Você é louco Esse jogo tá demais Tá me lembrando Sabe de jogo? É... Baby Santos, mano É gol de pelar Alguém que golaço, hein, mano É gol de pelar Alguém que golaço, hein, mano Você é louco Um gol aqui, um gol aqui Um gol ali, um gol aqui Porque a comissão técnica do anel Ela é... Você fica que nem um gazelo O tempo todo reclamando, rapaz Vermelho direto Que o João Matisse Então... Esmeralho dizendo Comissão técnica do anel Venga... Ah, meu Deus do céu Eita peneira da peste Doido... Duas defesa horrorosas Então... Que rolou? Calma, Pedro Rola em mão Rolaço Caramba, demorou Duzentos anos, mano Caraca, velho Marcos Rocha Defensivamente O jogo tá uma peneira Mas tá um jogaço Ofensivamente Os dois times aí Criaram uma... Puxa... Olha Nossa... Sabe o que ele fez? Puxa... Se enrolar, se não dá porra Escapou, mano Baixou o Dudu Movimentação do Veiga Crucialmente o perigo A senhora vai na semana Para o Benito Valeu? Brincadeira, mano A senhora do Flamengo Tá de brincadeira É, mano O Gerson Tá uma tragédia, gente O Vitor Pereira Não tá vendo isso não, mano Tá um buraco Eu tô avisando 10 milhões de vezes isso, mano O cara tá dentro do campo E não tá vendo, porra Um bagulho desse, mano Põe um pulgar no lugar do Gerson Pra fechar o meio campo, mano Tá um buraco aí, mano Tá um buraco É piado o bagulho desse, mano É piado o bagulho desse, mano E o Palmeiras achou bem A virada de jogo Não põe a noção Olha o espaço Olha o Gerson Entrando no campo, mano Rafael, cruzamento É, Rafael Chegou ainda lá Olha, parado Bateu mascado Olha, você O Sérgio tira assim, ó Olha É, velho É, velho É, velho Salve, salve, rapaziada Fim de jogo no Mané Garrincha Esse grande jogo Um jogaço de bola aí Palmeiras 4 Flamengo 3 Defensivamente uma peneira, né O jogo, né As duas defesas falhando muito O do Flamengo, então, nem se fala, né É, o Flamengo começou os 10 primeiros minutos muito bem Impressionando o Palmeiras, né Criou duas oportunidades seguidas Uma com a Rascaeta E outra com o Pedro Em chutes seguidos ali O Everton fez duas defesas E depois O Everton Ribeiro meteu uma bola Sucarada pro Gabigol, né Que deu um tapa por cima do Everton Fazendo um gol de empate Depois Um pênalti idiota, né O Everton Ribeiro abriu Tava com o braço aberto, alto É, numa jogada ali, se eu não me engano Do Veiga, né Que tentou dar o chapéu ali Ele meteu a mão na bola Pênalti pro Palmeiras Claro O Veiga bateu É, no canto esquerdo do Do goleiro Santos aí Fez É, um 3 a 2 O Flamengo empatou Logo em seguida Depois de uma grande jogada Do Ailton Lucas Que deu um tapa pra trás E o Pedro fez um golaço Antológico de calcanhar Empatando 3 a 3 E depois O Palmeiras aí Fez o gol Que pra mim aí também Eu concordo Que o Mike atrapalhou O Santos ali Interferiu no gol É, na defesa do Santos ali Deu uma atrapalhada E pra mim Gol legal do Palmeiras O Gabriel Menino O Gabriel Menino bateu mascado E fez aí o quarto gol do Palmeiras É, na partida Então assim O jogo teve várias oportunidades Teve agora com o Thiago Maia no final Teve um chute do Joel No Sul também Que a bola passou perto Mas assim O Palmeiras mereceu Pela questão aí Da efetividade O Palmeiras como teve as oportunidades aí Soube fazer os gols A aproveitar as oportunidades É, e o Flamengo Defensivamente Tem que arrumar muita coisa O Gerson pra mim Foi uma tragédia Hoje, né Dois gols aí Acontecem aí Por conta dele Não, é Não conseguimos voltar Pra marcar, né É, o Vitor Pereira Demorou demais Pra enxergar isso Poderia ter tirado ele Colocado o pulgaro ali Pra fechar o meio canto Tava um buraco ali Pro Palmeiras Trabalhar essa bola Né E aí O Flamengo Deu muitos espaços Para o Palmeiras É Em começo de jogadas Em duas jogadas Do Palmeiras ali É Saiu os gols Por conta aí Da falta de De compactação Do meio campo Dois Palmeiras campeão É, destaques aí Gabriel Menino e Rafael Vegas Foram os melhores Do Palmeiras Gabriel Menino Voltando a jogar muito É, o primeiro gol Que ele fez É um tirambacho De fora da área, né É um jogador aí Que tem força É muito forte, né Chega bem aí na frente Chuta bem de fora da área Recuperando o seu futebol E o Veiga Voltando a ser decisivo Né, gol de pênalti O gol também do empate Né, um a um É, o chute no cantinho Então tá, voltou a ser decisivo O Flamengo aí É, do meio pra trás É um catado Precisa organizar muita coisa Precisa arrumar esse time Porque só tem Do meio pra frente, né Porque do meio pra trás É horrível E o destaque do Flamengo aí O golaço do Pedro E o Gabigol aí É, fazendo um 2-12 Sendo aí decisivo Beleza? Se inscreva no canal Adelaide, participa A Júlia Manoate Tricolor E esse aí foi o react aí Desse super jogaço aí Palmeiras 4 Flamengo 3 De virada Palmeiras campeão da Supercopa Do Brasil Valeu, tamo junto É nóis rapaziada Valeu